Fala, queridões! Tudo bem com vocês? Bora pro vídeo de hoje! Lembrando que se você quiser enviar um vídeo pro Rafito aqui reagir, é só enviar um e-mail rafabartowski.com Beleza? Agora eu quero falar com você que é novo no canal. É a sua primeira vez aqui? Ah, se for prazer, eu sou o Rafa Bartowski. Seja super bem-vindo ao meu canal. Aproveita esse momento e se inscreve. E é claro, vai! Deixa seu like, porque eu sei que é tão queridona. Já deixou o like bem no início. Oi, oi! Bom dia, aqui é pra filmar pro Rafabartowski. Eu quero que ele reaja. Estou aqui! Então vamos fazer uma global na prima Lelê. Uma global? É um retoque, né? O que vai ser? A gente tá usando o pó descolorante da Yamaha e esse 40 aqui. Por que você riu? Nossa, queridona, tá bem argamassa. É isso aí, hein? É muito fácil. É muito fácil. Vamos lá pra ver o que vai dar, não vai ficar lindo. O homem sempre fica. Né? Ah, eu sempre fico. É verdade, eu sempre faço. Então, por que você tá rindo, queridona? Eu tô sem o cérebro todo. Confiança. Ó, confio... Tá vendo? Confio em ti. Olha, só não pode pegar na emenda. Ah, o pó descolorante da Yamaha é o... Yamaha? Abre, eu tenho 9 tons. Abre! Nossa! Legal! Queridona, nem botei direito ainda. É assim, gente. Queridona, cuidado com a emenda. Olha, eu tô vendo que tá bem claro as pontas dela, né? E a raiz é muito escura. Isso quer dizer que o quê? Que uma de exploración... Ó, eu tô fazendo a faixa todinha aqui. Tá fazendo a faixa todinha. A faixa de pedestre, né? E qual é o nome de vocês? Vocês não me contaram. Conte-me, eu gosto de saber. A gente vai começar a procurar aqui, é só aonde tá o... Preto. O pretinho. Isso mesmo, certinho. Porque nem tem muito, né, Dê? Imagina se tiver. Só os paredes. Dois meses sem tentar. Dois meses? Ó, dois meses e cresceu tudo isso. Tá um crescimento bom, hein? Olha, mas eu tô com medo dessa emenda, hein, queridona? É... Porque pelo que eu tô vendo, o seu cabelo, ele é bem grosso. Tem muita quantidade também, né? Deixa eu ter outro medo. O que foi? Que eu tô desanimada, queridona? Passa bastante aqui, hein? Passa bastante. Calma. Eu vou passar aqui. Mas eu tô achando que tá um... Não, eu acho que tá bom. Parecia que tava grosso, mas tá bom. Mas tá, que eu olhei bastante. Pra não escorrer. Tem bastante? Fazer o cabelo todo. Eu tô vendo um datinho ali atrás. Tipo o Dexter. Um amarelo. Vai matizar com aquele, né? Com qual? Com qual? Com aquela uma que a gente... Que você comprou? Qual que você comprou pra matizar? Não ficou fora? Não. Não, você vai deixar assim, daí, não? Vai não, cara. Aquele lá é... Aquele lá é perolado. Esse também é perolado. O que que é perolado? Ai! O que foi? Vamos fazer um creme cheese. Tá queimando? Creme cheese? Cremizadas, quer dizer, né? Tá queimando já? O Rafa Bartoski tem que mandar o e-mail dele. Isso. O e-mail é rafabartoski.com É só vídeos, tá, gente? Não manda nada, porque não sou eu que vejo o e-mail. De vez em quando, quando eu tô na casa da pessoa que fica, aí sim eu olho algum ou outro. Quando eu tenho uma pergunta. Mas é muito difícil, gente. É muito difícil. Quando fazer, tem que botar a lufa. Tem que botar a lufa, porque senão vai herder. Não vejo a hora de mudar, porque a pessoa vai poder ficar comigo lá na minha casa, né? No QG Bartoski. A equipe, certinha, não distante, assim. Vai ficar famosa. Vai ficar famosa. Ela vai sentar dentro do meu ouvido. Querida, dona, mas faz uma carinha mais bonita, você tá muito tensa. Só assim, ó. Com medo. Você tem que aguentar, porque se você não aguentar, vai ficar laranja. Acho que mais fácil a gente pausar, né? Pausar? É, então, ra... O que que foi? Querida, dona, eu nem escutava aqui em cima. Cuidado. Ó, tá assim, desse jeito. Que jeito? Só que acabou o pó descolorante. Acabou? E tá vendo o cocoroco dela, né? Não tem mais? Não, não, tá queimando de verdade. Tá queimando, querida, dona? Eu vou pedir outra... Eu vou pedir outro pó descolorante na farmácia pra trazer, pra fazer, mas... Levanta aqui, dedê. Aqui, ó. Meu Deus, querida, dona. Ó, já tá bem clarinho já, ó. Deixa eu chegar mais perto. Chega. Tá bem clarinho, ó. Tá mesmo. Também é um X de 40, né? Tá queimando até o cérebro da tadinha. E quem tá vendo é o minhas filhas. Cadê? Ai, meu Deus, olha essa manchadinha. Dá oi, Simone. O Dex. Simone? Dá oi, Simária. Simária? Não é isso. E o seu, quem faz? É ela? Então, Rafa Bartoski, vamos pra... Ó, nome e sobrenome falando. Fase final. Fase final. Cadê? O que eu fiz? Aqui. Doce que você fez? É o quê? Já lavou? Eu tô tirando foto da minha cara. Olha aqui, ó. Já lavou? Olha. Olha. Deu uma queimadinha aqui. Deu mais. Ficou loura. Tá loura. Lutíssimo. Né? Tá loura? Olha lá. Tá lourão? Cuidado que arde, tadinha. Ah, aqui... Aí é um enxadinho, né? Mas... Que fazer não riscar mais tempo? Bem aqui, ó. Descolada. A emenda. Beijo, reage o nosso vídeo. Acabou? E o resultado? O resultado final? Você pronta? Matizada? Foi só descoloração? Você tem que mandar pra mim. Não, manda o completo. Mas, gente. Vocês viram aqui, ó. Onde pegou na emenda, que ficou bem branquinho? Ela tem que tomar muito cuidado, porque ali pra quebrar... É um, dois. E vocês viram que ela tá até murcha. Xoxa. Porque tava com dor, né? Descoloração dói, gente? Tem que tomar muito cuidado. Porque dói, às vezes. Às vezes dói tanto, que a pessoa fica até sem reação. Eu, quando eu tô fazendo descoloração, eu tenho cor sensível. Eu sei que arde. Então eu tenho que me concentrar pra receber um negócio na cabeça. Ó, o descolorante na cabeça. Pra poder aguentar. Porque se não aguentar, ela não chega no tom. Ali, até que chegou. Mas o problema é a emenda. Tem que tomar muito cuidado com a emenda, gente. Muito cuidado, muito. Mas até que gostei do clareamento. Eu só queria ver como é que ficou, né? Eu acho que ela não ia aguentar ali passar nada, nem tonalizante, nem matizar com nada. Por isso que ela não terminou, né? Mas eu espero que você seja bem, tá? Aquele dono. Porque tem gente que passa mal também, quando eu descoloro o cabelo. Vai passar mal! E você, seu coroarde? Conta pra mim aí. Bom, tem mais aqui. Bora para o próximo? Bora para o próximo. Minha gente, a mãe vai cortar a minha franja. Então bora lá. Corta a franja? Legal, né? A Greal tá sumindo do TikTok. Mas isso é a parte do meio. Ah, eu já reagi a Greal pintando. Minha gente, eu sou uma vampira. Eu sou uma vampira, minha gente. Como eu falei pra você, eu sou descendente do Transformers. De cabeça. Legal, né, minha gente? Transformers? É carro, não é? Não, gente, eu sou vampira. Então tá. Vou pegar o pente. Nossa, que tesourão é esse? A tesoura cantando. Eita, tá entortando. Essa tesoura tá retalhando assim. Retalhou. Pera aí, tem que você retalhar. A tesoura tá retalhando. Ó, eu tinha com um sombreiro no olho. Quieta aí, não rir não. Não rir não. Quieta aí, pera aí. Fecha a boca, Greal. Senão vai cair na boca. Meu círculo. Se você fazer eu rir. Mulher. Mulher? Pera aí, que eu. Eu sou mãe, não fala assim não. Não, aí não. Cuidado. Tesoura. Olha o tamanho da tesoura, gente. Fecha a boca. Curtou. Greal, seu cabelo tá um pouquinho seco, né? Porque quando ele faz esse barulho, é porque tá um pouquinho seco. Parece um tipo um som de arame, né? Aí, vê o que ficou grande. Ficou grande? Eu vou passar a prancha. Ó, a prancha até que ficou legal. Gostei, Greal. E ficou assim. Eu gostei. Ficou assim, né, gente? Legal, né? Eu sou uma vampira, eu sou espião, trabalho no Harry Potter. Legal, né? No Harry Potter? Acabou. Tá sumida. Do teco-teco. Eu adorava ver as presipadas dela no teco-teco. Bom, ficou legal sua franja, Greal. Ficou legal. Ficou. Aham. Sim. O dia que eu tive corte químico e fui parar no hospital. Eu já tava chegando no hospital. Minha cabeça tava inchada, dor de cabeça a mil. Uma japonesa. Eu tava de chorar. Por quê? E aí a mulher começou a medir uma pressão, temperatura, tudo mais, profissão com febre. Eu sonhei com esse mini cabelo, indo pra próxima triagem. Minha médica falando que dá pra consertar meu cabelo. Eu não parava de chorar. Minha cabeça tava super, super inchada demais. O que que você usou? Aí a espete aí que eu tô mostrando queimou. Eu nem tinha visto ainda. A lateral da minha cabeça tava inchadíssima. Seu cabelo é assim, curtinho? Ou quebrou? Ou quebrou? Meu couro tava muito sensível. Até a toalha tava pesando. Do de cabeça absurda. Aí eu já fui pra sala de medicação. Tomar antialérgico na veia. Porque eu tive reação alérgica. Ela já sentada na cadeira esperando o médico. Até passando mal você é linda. Fio de cabelo na minha camiseta. Olha isso. O meu cabelo não parava de cair. E aí eu tive que prender o mini coquezinho atrás dos últimos fios. Eu tava sentindo dor já atrás da orelha, perto do pescoço. Eu não conseguia nem falar direito. Aí o cara já chegou. O enfermeiro chegou. Teve uma reação forte. Muito alérgico. Nessa parte eu chorei, gritei, fiz escândalo. Eu morro de medo de agulha. Eu também. Aí ficou bonitinho. Eu tive que voltar lá pro consultório pra ver se eu podia ter alta já. Eu tava morrendo, chorando. Toda sonolenta. Deixou esse cabelo? Eu morrendo de sono esperando a minha mãe. E aqui quando eu cheguei em casa eu fui gravar uns vídeos pra mostrar pros meus amigos como que tava meu cabelo. E tava desse jeito assim. Não parava de cair. E no dia seguinte eu já não tinha quase nada de cabelo. Tanto é que fiz um mini coque. Mini, mini coque. Vou até postar pra vocês. Foi isso que sobrou do meu cabelo. Nossa, você é muito linda. Chegando no salão eu tive que fazer uma restauração. Hidratação e tudo mais. Pra deixar meus fios mais fortes, entre aspas, né? Porque não tinha nem cabelo direito. E aí a Lia foi fazer o milagre. Ela tava vendo que dava pra aproveitar do meu cabelo. E cada vez que ela passava um pente caia mais. Caia mais. Tudo isso aí já caiu na mão dela. E aí ela chegou à conclusão de que os fios que sobraram não iam durar nem um dia. Ia cair tudo. Então a gente teve que cortar tudo pra não ficar um cabelo feio. Tipo Sméagol. Eu não tinha nem duas mechas de cabelo. Uma vez que ela mexia, caia mais. Então a gente só raspou. Ah, passando a maquininha. E aproveitou o que sobrou do meu cabelo. Que foi esses fios da parte de cima. E ficou desse jeito. Eu fiquei em choque. Sem acreditar no que tava acontecendo. Ainda não me acostumei com esse cabelo. Se não tivesse acontecido isso, eu nunca teria raspado. Mas você é muito linda. Nossa. Você é muito linda. Linda. Eu só queria saber o que você usou. Como é que foi? Nossa, mas olha. Eu sei que você devia ter um apego muito grande com o seu cabelo, né? Só que você não tava nem ligando, né? Porque você teve dor, né? Teve reação. Você foi no médico. Tomou. Nossa. Só de ver aquilo lá me... Eu tenho pavor. Eu descobri, gente. Que eu não tenho medo de agulha. Eu tenho pavor de cheiro de hospital. Sabe? Aí, consequentemente, agulha. Essas coisas me deixam louco. Aí quando eu vejo assim também, já me deixa... Porque vem o cheiro de hospital na minha... Sabe? Vem assim. Mas enfim. Você ficou linda, queridona. Nossa. Você ficou... Eu não vi você antes, né? Eu queria ter visto você antes. Mas você toda acabada ali com o cabelo todo caindo. Você tava linda. E agora com esse corte curtinho ficou mais linda ainda. Parabéns. Bom. Eu espero que você esteja bem. Que o seu cabelo se recupere. E... É isso aí. Você é muito bonita. Bora pro próximo aqui. Ficando loira em casa. Sozinha. Esse é meu cabelo. Eu tô jurando que eu vou ficar loiríssimo. E a Min também. Mostra em mim seu cabelo. Vamos ficar agora. A Min vai usar a 12. Eu vou usar a 10. Vamos puxar na topo. 12 a 10. Eu vou passar o capicolor no meu cabelo porque é escuro. Qual a oportunidade de dar errado? Toda. Vamos lá, gente. Ai. Gente, você que é extremamente fedorento. É mesmo. Vai devagar. Já. Acabei de secar ele. Clareou bastante. E agora é hora de puxar. Ai. Você vai puxar luzes agora. Nossa. Que luz grossa. Eu sou farolete. Tá descolorindo? Faz. E coisa... Tá laranja. Mas nós vamos descolorir de novo. De novo. Nossa. Tá muito rápido, queridona. Agora... Eita. Olha, ficou um acobreado bonito, hein? Queridona. Se você jogasse uma acobreada... Acabou? Nossa, queridona. Que rápido. Eu não posso nem respirar pra comentar. É. Você prometeu que ia ficar loira. Ficou. Cumpriu. E... Não ganhei pra ver direito o resultado. Mas eu gostei. Só não gostei que foi muito rápido. Eu gosto de observar as coisas, sabe? Mas eu vi ali que você comprou tudo certinho. Comprou pó, comprou as colorações, comprou a toquinha, comprou a luvinha, comprou isso, comprou... Até o Decap Color você comprou? Mas eu não sou muito fã de Decap Color, não, gente. Sério. Não sou. Se é, se você... Bora mudar a sua opinião. Brincadeira. Cada um usa o que achar melhor, né? Pra você, né? Pro seu cabelo. Cada um conhece o seu cabelo. Ou não, né? Mas enfim. Gostei. Gostei. Ficou um pouquinho iluminado, digamos assim, né? Você não ficou louraça. Ficou iluminado. Ficou um número bonito. E o seu cabelo continuou saudável. Aparentemente, nos poucos segundos que eu consegui... Vê, né? Porque foi muito rápido. Muito rápido. Mas é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, é claro, clique em gostei. Compartilha nas suas redes sociais. Porque o Ravito eu vou ficando por aqui. E vocês? É claro. Fiquem com Deus. Se inscreve no canal. Abraço pra todos e tchau! E aí E aí